A partir dessa definição da causa, a gente desdobra isso em projetos de impacto de fato, que aí pode ser levando água para comunidades indígenas da Amazônia, pode ser reformando UBSs em um município que está com problemas em saúde pública, porque hoje em dia só falar não funciona, né? Está todo mundo muito mais atento para o que as empresas estão fazendo, praticando cadeia de valor, então, assim, nem cola mais. Isso não é só ficar só no discurso. Já imaginou o poder transformador de apenas 1% do seu dinheiro? Nós somos a TRE Investindo com Causa e esse é o nosso primeiro videocast disponível no YouTube e no Spotify. Lançada em abril, a campanha 1% para impacto visa conscientizar os investidores do poder transformador de alocar 1% de seus recursos em negócios que oferecem soluções para causas socio-mentais relevantes. Os episódios desta série trazem os melhores momentos dos encontros de apresentação dos negócios aos investidores na primeira rodada da campanha. Hoje vamos conhecer a Causa, uma consultoria estratégica que atua em diversas frentes e se destaca em conectar marcas com causas, gerando impacto real, com consistência e coerência. Além de combater o greenwashing ou causewashing, como eles mesmos denominam. Preparem-se para uma conversa instigante com Leandro Machado, sócio fundador, e Bruno Barbosa, diretor de operações, que serão entrevistados pelo Sérgio Rezende, cofundador e diretor da TRE. A Causa é uma viabilizadora de impacto. A Causa ajuda os seus clientes a gerar mais impacto ou a gerar impacto. São produtos de SG, mas são soluções tecnológicas, de gestão de dado SG, que saem um pouquinho da consultoria clássica, que é o que a gente vem fazendo há 10 anos. Vou te dar, não, mas três exemplos e muito rápido, que são as três grandes áreas de atuação que a gente atua, Sérgio. Uma área de ligação, que a gente chama de ligação das causas com as marcas, e aí nossos grandes clientes são grandes marcas, como Neve, Veja, Visa, Kimberly Clark, Natura e tantas outras, e aí os serviços são justamente de estratégia de conexão de uma marca com uma causa, como que ela abraça melhor aquela causa de uma maneira mais estratégica, gerando impacto real e não somente fazendo uma campanha de marketing. Uma outra frente de relação das causas com a sociedade, e aí a gente tem campanhas de advocacy, por exemplo, é uma técnica que junta competências, skills, ferramentas de comunicação com ferramentas de ciência política e relações governamentais para mover uma causa na sociedade e transformá-la em lei, ou barrar uma lei ou transformar em lei. Então, a lei do simples estava prejudicando muito aqueles empreendedores que estavam crescendo e mudando de faixa, de arrecadação no simples, uma questão tributária, e a gente fez uma campanha que incluía comunicação e pressão no poder público para aprovar uma lei para melhorar a vida dos pequenos, principalmente pequenos, empreendedores brasileiros. O que a gente já fez para a Endeavor e que aprovou uma lei que melhora a vida de milhares e milhares de empreendedores, pequenos e médios empreendedores no Brasil. Hoje a gente já fez também uma coalizão que aprovou uma lei para melhorar os dados sobre câncer no Brasil. Então, isso que é a Advocacy, é uma estratégia que junta comunicação e relações governamentais. E aí, por fim, e muito rapidamente, uma terceira frente, uma frente que está crescendo bastante agora, que é a da conexão das causas com o negócio. E aí são empresas grandes também, setores inteiros. A gente cria estratégias de ESG completas, quais são os objetivos, a visão e etc. E também faz gestão de dados ESG, consumo de água, energia e tantas outras coisas. E aí posso dar um exemplo da Associação de Açúcar da Guatemala, que é um dos maiores produtores mundiais de açúcar, que nos contratou ano passado para fazer a sua estratégia de ESG para os próximos dez anos. Quando se fala de grandes empresas fazendo campanha com causa, e não sei o quê, a primeira coisa que eu escuto é ah, mas isso não é greenwashing? Isso não é dar uma invernizada para dizer para o público que nós somos uma empresa legalzinha e para vender mais? A nossa própria existência é para evitar greenwashing, é para evitar causewashing também, como a gente chama, de abraçar uma causa sem ter feito nada. E aí te dou um exemplo. Essa manhã eu participei de um evento grande com várias empresas, era um evento com o Pacto Global da ONU, em que eu falava justamente isso. E as empresas todas interessadas, ah, vem aí a COP30 no Brasil ano que vem, a Conferência do Clima da ONU vem para o Brasil, e todas as empresas lá querendo nos aproveitar. E a minha fala foi justamente nesse sentido, de que é um grande evento, é um evento importantíssimo para a humanidade, mas é uma oportunidade para as empresas, mas não é uma oportunidade de marketing. É uma oportunidade de elas reforçarem o compromisso em redução de emissão de gás carbônico, é hora delas reafirmarem e mostrarem o que elas vêm fazendo na questão social com seus colaboradores e suas comunidades. Então, a causa é uma consultoria estratégica, não é uma agência que faz campanhas, é uma consultoria estratégica que ajuda justamente aquelas marcas que não querem fazer greenwashing, ou que querem fazer alguma coisa, mas estão com receio de fazer algo que não está coerente com aquilo que elas fazem. O nosso serviço, vamos dizer, é justamente esse quando a gente está falando de grandes marcas. É óbvio que a gente tem outros clientes, mas quando a gente está falando de grandes marcas, é fazer com convicção, coerência e consistência. Pensando do ponto de vista das pessoas físicas, o que as pessoas físicas poderiam fazer para que as empresas também trabalhassem com mais causa e para que tivessem mais causa por trás dos negócios? A perspectiva de vocês precisa ser feita? Eu acredito que elas precisam fazer o que elas já estão fazendo e a maioria delas já está fazendo, Sérgio, que é cobrar publicamente, reclamar e etc. Até porque a gente tem dados, a Causa também faz algumas pesquisas, não só para os nossos clientes, mas a gente faz algumas pesquisas esporádicas, como a pesquisa de marketing de causas que a gente faz com a Ipsos e o Instituto Ayrton Senna e a ESPM, por exemplo. Esse ano, inclusive, a gente fez uma rodada novamente dessa pesquisa. E o que essas pesquisas mostram? Então, tem essa da Causa, mas você pode pegar outras, o Latino Barometer, da Edelman e várias outras. O que essas pesquisas têm mostrado é que a maioria absoluta dos consumidores hoje em dia, a gente está falando de ordem de grandeza, de 60%, 70% dos consumidores querem, sim, que as empresas se envolvam em questões sociais e ambientais para além do negócio delas. Eu queria saber de vocês, estando aqui nessa rodada de investimentos, aqui nessa campanha do 1%. Primeiro, o que vocês imaginam que esse recurso vai ajudar vocês? De que forma você vai ajudar? E, segundo, por que dessa forma? A gente programou uma expansão esse ano bem relevante, a gente tem confiança disso e a gente precisa aí, porque a gente está entrando nessa parte de SG, a gente está lançando algumas soluções tecnológicas. Então, a gente precisa chegar a novos clientes, clientes que não são clientes usuais da Causa e consultoria. Então, a gente está vendo, a gente está abrindo uma nova unidade de negócio, praticamente, com esses produtos. Eles são conectados, são produtos de SG, mas são soluções tecnológicas, de gestão de dados SG, que saem um pouquinho da consultoria clássica, que é o que a gente vem fazendo há 10 anos. Então, esse recurso é para fazer essa expansão. E por que com a TRE? Porque, um, a gente já conhece, a gente já tinha feito na época da pandemia, e foi muito bom. A pandemia, enfim, foi uma tragédia para o mundo, para os brasileiros e para tantas famílias, mas, durante aquele período, foi um período que a gente cresceu, houve a rodada, a gente pegou a rodada, e a gente entendeu ali, foi muito bacana, por quê? Não era que a gente estava numa crise, mas a gente usou aquilo para sustentar aquele crescimento que ocorreu, enfim, infelizmente, num período tão trágico para todos nós. E o momento agora, a gente olhou e falou, bom, a gente precisa estar de novo nesse momento que a gente imagina que ESG está não só na boca dos executivos, como legislação também, pressionando as empresas a ter mais dados, a ser mais transparentes. Então, a gente vai por aí. E, de novo, porque aqui a gente encontra uma comunidade que entende de causas e que entende de impacto e que está querendo fazer a diferença. É que, nesse primeiro processo que a gente fez, na época da pandemia, ele gera muito mais reflexão também. Então, para a gente avaliar os nossos impactos, comunicar os impactos, tem toda uma transparência que vocês fomentam. Então, para a gente foi muito bacana o processo e, que nem o Leandro falou, vem nesse momento que a gente quer investir, quer expandir esse serviço, a gente falou, vamos para a TRE, que é a nossa comunidade, enfim, é onde a gente acha que vai ser mais bacana e gerar mais impacto ainda. Legal. Minha última pergunta para vocês é sobre sobre vocês estarem metidos nessa que é a causa. Empreender é um desafio. Qualquer pessoa que já empreendeu ou acompanha alguém que empreende sabe que não é fácil empreender. As pessoas dizem que empreender no Brasil é mais difícil do que em outros países. Eu não sei porque eu não empreendi em outros países, eu empreendi aqui no Brasil, eu sei que é difícil. E empreender com causa... Vocês querem aumentar a complexidade desse negócio que já é tão complexo. Então, por que vocês fazem isso? Tem alguém que dizia, não lembro quem, mas, ao menos, isso não é de lágrima minha, que de perto ninguém é normal. É que eu absolutamente concordo. Mas acho que vem de uma vontade... Os fundadores da causa, a gente vem do mercado. A gente se conheceu na primeira década dos 2000 na Natura, todos trabalhando na Natura, éramos diretores da Natura. Então, viemos... Eu mesmo, falando da minha carreira, IBM, Shell, Natura, a Mônica tinha passado por Disney e foi para a Natura. Então, a gente passou uma década ali aprendendo muito, aprendendo muito sobre uma empresa que efetivamente quer gerar impacto, uma empresa que, apesar de ter todos os problemas, quer, enfim, ser a vanguarda, a vanguarda nessa discussão do impacto. Então, obviamente, isso deu para a gente bastante bagagem. Mas, em um determinado momento, eu, principalmente, que venho da área da ciência política, sou cientista político e tal, e já era engajado, achei que só... Defender só as causas da Natura, por mais que eu gostasse, ainda gosto muito, são nossos clientes, inclusive, não estava muito legal. Tinha muita causa para defender, aí, pelo nosso conhecimento, tinha muita oportunidade no mercado, porque a gente conhecia um pouquinho desse mercado também. Então, foi o ímpeto que nos levou, em 2013, ano daquelas manifestações, daquela comoção toda, em 2013, então, a gente decide criar a causa e se jogar aí nessa aventura do empreendedorismo, justamente porque a gente entendia que dava para defender mais causas e que tinha muito mais gente precisando de ideias e de planejamento e de estratégia para defender melhor as suas próprias causas. Deixa eu contar um pouquinho do meu lado. Eu estou na causa, eu tenho uma trajetória um pouquinho diferente, né, do Leandro, da Mônica, então, trabalhei... Eu já comecei mais no mundo dos negócios de impacto e eu estou na causa há mais de oito anos. E eu lembro que o primeiro contato, assim, mais profundo que eu tive com a causa foi ver o meu TCC da minha graduação. Então, eu fiz gestão de políticas públicas e o meu TCC foi sobre a causa e um projeto que foi feito em Budas Artes justamente para reformar o UBS, para melhorar o sistema de saúde, né. E aí, então, conversei com os secretários, conversei com a população, visitei as UBSs e eu fui escutando todos aqueles relatos, né, de como que era antes, como que está agora, como modernizou, e aquilo me encantou, assim. Eu fui, nossa, como um negócio de impacto bacana consegue contribuir com o poder público, consegue transformar uma realidade local. E aí, eu mudei de lado, né, saí da Quintessa, que era o acelerador, que estava dando esse... fazendo essa aceleração para a causa e acabei entrando de vez para a causa. E cá estou até hoje. Investindo 1% do seu dinheiro em negócios de impacto socioambiental, você contribui para uma nova realidade e ainda tem retorno financeiro. Vem investir com a gente. Acesse agora www.treinvestimentos.com.br Vem ser parte da mudança.